Olha, eu acho que a gente já nasceu cantando juntos, né, Ralph? Pelo que eu me lembro, né? Pra você ter uma ideia, o nosso pai acreditava tanto na nossa carreira que ele pegou eu com sete, o Ralph com seis anos de idade, nós em cima de um caminhão de bateria velha pra recondicionar em São Paulo. Ele botou nós dois em cima e nós fomos pra São Paulo com a cara e a coragem, sem um tostão no bolso. Ele acreditava ou não? Cresci no mundo sozinho e não voltei nunca mais E é uma pena, né, porque ele morreu sem ver nem o início da dupla. O sonho dele era ver a dupla, né, gravando e tal, e ele morreu e não viu a dupla. Mas tá tudo certo, né? Tá sempre certo. É, tá sempre certo. O meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone torta Você vai discar várias vezes Telefone imundo Não pode chamar